Bem-vindos ao canal informaticom, sou Ederson Mania e no vídeo de hoje eu trago para vocês duas formas que você tem para você ver o consumo de CPU, memória RAM e outros itens aí do seu computador, do seu notebook com sistema Windows 11. Vamos ver essa primeira forma com um atalho e também uma outra forma já direto pelo sistema. O que nós vamos acessar é o gerenciador de tarefas, o gerenciador de tarefas traz esse recurso aí para vocês. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos acessar três teclas aqui do nosso teclado. Então o atalho que você vai fazer é o seguinte, eu vou abrir aqui um teclado de exemplo e funciona assim, ao abrir aqui essa imagem eu mostro para vocês que você tem aí no seu teclado algumas teclas e você vai apertar três, por isso que você vai fazer aí o atalho. O atalho é o seguinte, é a tecla CTRL, depois a tecla SHIFT e a letra ali, a tecla ESC lá no fundo, lá em cima. Então CTRL, SHIFT e ESC. Quando você faz esses três, olha o que vai acontecer, vou apertar agora, CTRL, SHIFT e ESC, vai aparecer aí o gerenciador de tarefas na tela. Olha o gerenciador de tarefas aí, posso aqui ó, maximizar e agora ele vai trazer para mim o consumo do que está acontecendo nesse momento. Então às vezes o seu computador está um pouco lento, está passando por alguma dificuldade e aí aqui você pode checar o que está acontecendo, de repente é um jogo, um aplicativo que está aqui consumindo muito do seu dispositivo e você pode até pensar em algum tipo de upgrade para fazer ele aí não consumir tanto. Então aqui em CPU, se eu clico em cima de CPU, ele vai filtrar e vai mostrar qual é o aplicativo que está consumindo muito, qual é o aplicativo que não está consumindo nada, está ali vamos dizer em repouso. Então tem aqui ó, gerenciador de tarefas ativo, janelas ativa, está consumindo, o Camtasia, o meu gravador de tela está consumindo, está bem aqui no alto e em memória, quando eu clico em cima de memória, ele mostra também, ó, o Google Chrome navegador está consumindo bastante, depois vem o Camtasia, depois vem um outro aplicativo e assim você consegue saber. A outra forma que você tem é clicando com o botão direito na barra de tarefas e indo nessa opção que eu já vou mostrar para vocês. Só lembrando que se você não for inscrito no canal, não perca tempo e se inscreva. Faça a sua inscrição, ative o sininho também, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender aí com o conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, são vídeos incríveis para te ajudar muito pelo seu conto com a sua inscrição. Então beleza? A segunda forma é o seguinte, você vai lá na barra de tarefas, clica com o botão direito, espera as opções que aparecem e você vê em gerenciador de tarefas, você tocou nessa área, ele já vai aparecer a mesma tela, aí você vê nesse quadradinho do meio que é para maximizar, deixar a tela inteira e pronto, temos aí na tela a mesma coisa, assim você tem uma visão geral do seu dispositivo, 100% de CPU, está consumindo bastante aqui, se ele estivesse dando algum tipo de travamento, teria que encerrar algum desses aplicativos aqui que eu puder encerrar e aí ao encerrar eles, eles vão também aqui tirar esse recurso que está sendo consumido. Em memória é a mesma coisa, além disso, com a mesma coisa e assim por diante. Então deixo aí essa excelente dica para vocês. Não esqueça de conferir na tela a indicação de outros vídeos e também a nossa playlist com dicas, truques, funções e recursos bem show de bola. Continue aqui no canal e até a próxima!